Direto de Janiópolis, tá tudo parada A saber o malvada que chegou pra esculachar A saber o malvada que chegou pra esculachar A saber o malvada que sacode de verdade Aqui quem manda é nóis, com potência e qualidade Abala a estrutura, fazendo tudo tremer Alto-falante, estritor, bate forte, pode crer Com os módulos tarantos, é muita pressão sonora É a saber o malvada, minha concorrência chora É a saber o malvada, minha concorrência chora A saber o malvada, a saber o malvada Sacudindo tudo, quando toca sempre a bala A saber o malvada, a saber o malvada Sacudindo tudo, quando toca sempre a bala A saber o malvada que sacode de verdade Aqui quem manda é nóis, com potência e qualidade A bala a estrutura, fazendo tudo tremer Alto-falante, estritor, bate forte, pode crer Com os módulos tarantos, é muita pressão sonora É a saber o malvada, minha concorrência chora É a saber o malvada, minha concorrência chora A saber o malvada, a saber o malvada Sacudindo tudo, quando toca sempre a bala A saber o malvada, a saber o malvada Sacudindo tudo, quando toca sempre a bala Sacudindo tudo, quando toca sempre a bala Sacudindo tudo, quando toca sempre a bala Obrigado.